Bom, nós estamos na linha com o doutor Sérgio Leonardo, direto de Belo Horizonte. Bom, doutor Sérgio, o senhor foi contratado, o senhor, o escritório do senhor, para advogar a favor do senhor Jorge Moreira Marra, produtor rural, até então secretário municipal de obras públicas, que é o principal acusado de ter assassinado o Cássio Remes, ex-presidente da Câmara, depois de uma discussão. Ontem mesmo o senhor esteve em patrocínio e, inclusive, acompanhou o depoimento do senhor Jorge Moreira Marra. Na condição de advogado de defesa do senhor Jorge Moreira Marra, o que o senhor espera obter a favor do acusado? Alberto, boa tarde, prazer falar com você e um prazer poder falar para as pessoas que acessam o patrocínio online. Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado respeitosamente os meus sentimentos à família ilutada e o meu respeito à dor por ele sofrida neste momento. Como advogado do Jorge Marra, eu devo esclarecer a você que, na sexta-feira, tão logo ele tomou conhecimento de que havia uma ordem de prisão expedida contra si, ele procurou fazer contato conosco, nós conversamos no sábado e, imediatamente, contactamos a autoridade policial para ajustar o seu comparecimento espontâneo o que ocorreu ontem, no domingo, oportunidade em que ele prestou declarações. Nós agora vamos impetrar um habeas corpus para restabelecer a liberdade dele, tendo em vista que o motivo alegado pela autoridade policial para que ele fosse preso preventivamente não mais existe, na medida em que ele se apresentou espontaneamente para prestar declarações. Bom, esse habeas corpus, ele dará a liberdade ao senhor Jorge Moreira Marra até o seu julgamento? O nosso pedido é que a ele seja assegurado o direito de aguardar o inquérito e o processo em liberdade até seu julgamento. Bom, do que ele foi acusado em síntese nesse primeiro depoimento? Porque muito se ventilou, né? Pelo fato de ele ter tomado o celular do Cássio Remes durante a live, ele foi acusado até de roubo, né? Foi até ventilado isso. De fato, no que ele foi acusado nesse primeiro depoimento? A autoridade policial mencionou os delitos de roubo, homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo. Seu Jorge teve oportunidade de esclarecer que tomou o celular para fazer cessar a gravação do vídeo que ele considerava injurioso e injusto contra a sua pessoa, tal como outros que haviam sido gravados anteriormente. Com relação ao episódio principal em si, ele esclareceu que agiu para defender a sua integridade física. Ou seja, legítima defesa seria isso? Colocando a linguagem popular. Sim, ele informou que naquelas circunstâncias, sendo vítima de agressões físicas, verbais e de ameaça de uma pessoa muito mais jovem do que ele, com um porte físico muito maior do que o dele e que não conseguiu ser contida pelas pessoas que estavam ali na Secretaria de Obras, ele se enviou na contingência de se valer do meio que ele tinha à disposição para fazer cessar aquelas agressões. Naturalmente, doutor, o senhor, na condição de advogado de defesa, vai procurar minimizar essas três acusações. Se não me engano, são três acusações. Roubo, o próprio assassinato e mais um delito aí que me falhou na memória nesse instante. O senhor vai procurar minimizar isso. No que a defesa vai focar especificamente? Nosso trabalho como advogado de defesa é um trabalho para assegurar que seja respeitado o devido processo legal, especialmente as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois toda pessoa acusada da prática de um crime tem direito de ser defendida. O senhor Jorge em suas declarações esclareceu que agiu em legítima defesa e nós vamos procurar provar isso em juízo para que ele possa ser absolvido da acusação que lhe for dirigida. Bom, doutor, para finalizar, qual é a sua visão como profissional de direito do ocorrido e de agora para frente na defesa do seu cliente? O que o senhor pretende realizar? Além do habeas corpus, o que o senhor pretende? Qual será a linha a seguir? Em primeiro lugar, Alberto, como ser humano, eu, assim como toda a comunidade, ficamos consternados com o ocorrido, tendo em vista que uma vida humana se perdeu, independente das circunstâncias do caso concreto. Nós, como advogados, vamos procurar conduzir a defesa do nosso cliente. Em primeiro lugar, restabelecendo sua liberdade, eis que ele é um cidadão primário, sem antecedentes criminais, com família constituída, com residência fixa, com fortes vínculos e raízes em patrocínio, que tem o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade. Nós confiamos no trabalho da Polícia Civil, no trabalho do Ministério Público, e confiamos também na Justiça e na comunidade de patrocínio, que no futuro poderá examinar o caso e proferir a decisão que considerar mais justa. Bom, doutor Sérgio, agradeço muito, em nome da equipe Patrocínio Online, ao senhor que nos atendeu prontamente para essa entrevista de esclarecimento à população de patrocínio, que naturalmente procura saber, para e passo, o que está ocorrendo em relação a esse fato que, lamentavelmente, chocou a comunidade. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, sigo as ordens para atender o patrocínio online. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado.